Fala galera, bom dia Boa tarde, boa noite Como vocês podem ver aí A gente já deu início a rede aí de recalque e tudo Já avançamos aí dois dias após a limpeza Já estamos por quase 500 metros de escavação Hoje é sexta-feira Sexta-feira, dia 11 de outubro A gente está Finalizando a semana, graças a Deus Aqui eu venho fazer a classificação do material Ali tem uma pissarra Se ela cai no leito da bala Onde vai ficar o turbo Depois com a pressão do aterro Pode acontecer de ela furar a rede Classificando ela aqui E metade da bala Coloque Pra um lado e a outra metade E mais a terra mesmo O material Que vai usar no fechamento da bala Então aí eu volto pro outro lado É isso aqui Vai uma pedrinha ou outra Mas é a coisa pequena A parte mais Mais grossa de pedra É o lado esquerdo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que renda que está em regular Que renda que está nas barrigas Vai entrar na dela A circulação vai correr no eixo da bala A circulação vai correr no eixo da bala Vou ter aquela concha de 60 para abrir a bala Tirei a minha de 1,20m A original e vou ter essa de 60 Com essa concha o dia inteiro Você consegue escavar na faixa de 240 a 250m por dia De rede Isso não é o dia inteiro de trabalho São apenas 6, 7 horas De escavação Gastando aí seus 120, 130 litros de óleo A cada 370, 350 metros Não está dentro do padrão Nos últimos dois dias Eu estou entrando Esse é o terceiro Ainda é cedo Ainda são 9 horas da manhã Mas nos últimos dois dias Mas nos últimos dois dias Foram 374 metros abertos E 160 litros de combustível De ônibus 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 Como eu falei Está dando aproximadamente 11,25 11,30 por hora que ela está fazendo Nessa escavação aqui Com essa concha Nessa profundidade Que daqui é a bala E Nessa largura Vocês tem que entender isso daí A concha é de 60 E a profundidade ali é 1,20 Então para quem é bom de bater o ato É só fazer as contas E Vai ver que é isso mesmo Não foge do padrão 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 Ontem eu fiz um abastecimento de 120 litros de óleo Foi somente pra completar o tanque Agora, hoje eu vou fazer outra média Até o fim do dia Vou fazer outra média pra ver quanto que tá o consumo Se vai bater com o de ontem Pra ver se teve alguma diferença de quantidade de óleo Mas eu acho que não Vou espirrar Tá vendo? É muito raso Eu baseio ali pelo punho da escavadeira Da lança ali E não foge disso Pra marcar só ali que você tá vendo ali Com ele na mão ali Aquilo ali É como se fosse uma cruzeta Porém ela não é Não tem marcação nenhuma nela Não foi tirado nem Não foi tirado nada Aquilo ali é A gente tá colocando um metro e vinte Em relação ao solo natural Entendeu? Então vai nesse metro e vinte até o final da vala Por que isso? Porque essa que é uma vala É uma rede de recalque Ela é bombeada Então não há necessidade de ser É... Da queda na rede Não tem necessidade disso Você entendeu? Ela é uma rede de recalque Então isso aí facilita bastante pra gente É... Acaba que... Ela se preocupa menos com ele Com a profundidade da vala Daqui a pouco eu vou parar Que a gente chegou no portão aqui Do estabelecimento Ok? E... Vou parar pra eles baterem esses grupos Arreto fechar essa vala Até aqui onde eu parei Então vou parar, né? Depois a gente segue O vão do portão do estabelecimento Sem... Deixar a vão aberto Você entendeu? Pra não interferir, né? Tem uma possibilidade aí Só tem a intenção Compromisso, né? Não pode ficar superando cura gente Vamos lá. Como eu ia dizer, essa coxa aqui, essa de 60 é muito rápida para abrir bala com ela. A cada hora são 10 barras de cano. Se você avança... Mas o nosso pessoal aqui é pouco, são só 3 pessoas colocando, preparando material e colocando, batendo esses tubos, esses canos. Então a gente não escava o dia inteiro, só a média diária mesmo. Entendeu? E aí, esse é o último vão que eu vou fazer. Para livrar esse portão aqui, está vendo? Com a saída de caminhões, esse portão azul aí. Então eu entro e saio caminhão direto aí, num lavador de batata, só lava batata. Então a gente não pode interferir no dia a dia deles, né? E fazer o nosso sem atrapalhar o deles. E aí, vamos lá. Beleza. Então pessoal, isso aí é só uma atualização da semana, né? Em relação àquela limpeza que eu fiz no último vídeo. E hoje sendo sexta-feira, para fazer o fechamento da semana aí. Mostrar o que é que a gente fez depois daquela limpeza lá, o quanto que produziu. Então calculo eu aí que... 500 metros. 300 e cento de quatro ontem, né? Mas hoje eu trapaço os 180. Então aí perto já os 500 metros. Um forte abraço.